Oi pessoal, tudo bem? Nossa receita de hoje é um pastel de massa fofinha que fica muito gostoso e é uma ótima opção para o lanche da família para uma festa ou até mesmo para você fazer e vender então fique até o final do vídeo para não perder nada e vamos à receita! em uma tigela vamos adicionar 200 ml de água uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de fermento biológico seco aquele de pão, tá? e vamos mexer bem para dissolver o fermento vamos acrescentar 2 ovos 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina e meia colher de sopa de sal mexa para misturar todos os ingredientes e acrescente aos poucos os 600 gramas de farinha de trigo quando a massa começar a pesar retire a colher e comece a sovar com as mãos vá adicionando o restante da farinha de trigo e sove até a massa desgrudar da tigela e das mãos diga nos comentários o que você está achando dos nossos vídeos e qual a receita você quer ver aqui no nosso canal e não esquece de deixar o seu like e compartilhar com os amigos e a família transfira a massa para uma superfície enfarinhada e sove bem por pelo menos uns 5 minutos até que a massa fique bem lisa retorne a massa para a tigela cubra com o plástico filme e uma toalha deixe descansar por 40 minutos ou até que a massa dobre de tamanho quando a massa estiver crescida retire da tigela coloque em uma superfície enfarinhada porcione abra com o rolo na espessura de meio centímetro aproximadamente o recheio você pode usar o de sua preferência eu usei frango cremoso que eu fiz com frango desfiado bem temperadinho e requeijão vou deixar no card acima como desfiar frango de forma bem fácil dobre a massa por cima do recheio aperte bem e corte os pastéis como não tenho os cortadores usei um prato de sobremesa com 12 centímetros de diâmetro mas você pode usar um copo ou cortar com uma faca mesmo no tamanho que você desejar o tamanho que eu fiz rendeu 16 unidades de pastéis amasse bem a borda de cada pastel e aperte com o garfo para que durante o crescimento ou quando estiver assando não vaze o recheio coloque em uma forma untada com óleo ou manteiga e deixe descansar por 15 minutos pincele uma gema batida e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos ou até que os pastéis estejam dourados pronto agora é só chamar a família para saborear essa delícia se gostou desta receita não esquece de deixar o seu like e o seu comentário e se ainda não for inscrito do nosso canal se inscreve e ativa o sininho para não perder nada obrigada por assistir e até a próxima receita a próxima receita